O Natal de Luz é tradição no município de Rolim de Mura. Na tarde desta quinta-feira, autoridades, empresários e voluntários se reuniram para tratar dos preparativos desta grande festa. A intenção é que cada empresa ou família adote um local na praça para fazer a decoração. Mas toda a doação é bem-vinda. Mostrar para as pessoas que estão colaborando conosco, para as empresas que estão acreditando nesse Natal e estão investindo, inclusive, nesse Natal de Luz na nossa cidade, mostrar o projeto que a Prefeitura fez. O que nós estamos fazendo? Porque o que nós precisamos? Nós precisamos a cada ano melhorar. E esse ano tenho certeza que vai ser o melhor Natal de Luz de todos os tempos, porque nós tivemos tempo de programar. Nós tivemos tempo de pensar ideias novas. Um exemplo que eu vou dar para você. Esse ano nós vamos ter distribuição de brinquedos pelo Papai Noel. Esse ano nós vamos ter um parque para alguns dias da semana e do mês as crianças irem lá brincar totalmente gratuito, totalmente pago pela Prefeitura Municipal. Você em casa é prendado com costura, sabe fazer laços, nos traga laços. Você quer colaborar com pisca-pisca, nos traga pisca-pisca. Você quer dar a sua mão de obra, você é um eletricista, você é um... Você, enfim, você quer ajudar. Vá para a praça nos ajudar. A partir do dia 11 de novembro, nós vamos começar a mexer na praça. E a inauguração do Natal de Luz, o dia que vai acender as luzes. Qual será o dia? 30 de novembro. Não marque compromisso. Venha para o Natal de Luz da sua cidade. E eu faço esse convite também para 30 de novembro, para toda a região da Zona da Mata. Venham para Rolim de Moura, ver a maravilha que vai estar o nosso Natal. Este ano, nós estamos fazendo de tudo para ser o melhor Natal. Todos os anos, as empresas amigas se dedicam para que essa grande festa ocorra. Como é no caso da faculdade Farol, que adotou um espaço mais uma vez e promete trazer novidades. A gente quer ver a cidade bonita, a gente quer ver a cidade enfeitada, a gente quer trazer coisas boas também, auxiliar no lazer para a população, para as crianças. Já passamos por momentos em que, enfim, os gestores muitas vezes não valorizam, não valorizam essa questão. E então a gente não pode ficar de fora. A Farol sempre gosta de colaborar e abraçar essas causas.